A Ucrânia voltou a acusar a Rússia de usar bombas de fósforo branco nos ataques contra Barhmut. Desta vez, a acusação veio das forças especiais ucranianas que divulgaram um vídeo da suposta utilização dessas armas nos bombardeamentos sobre a cidade. O uso de fósforo branco e outras armas incendiárias em áreas onde pode haver uma concentração de civis é proibido pela legislação internacional. A intensa batalha por Barhmut continua e o grupo paramilitar Wagner, que apoia as forças russas e que tinha ameaçado retirar-se, afirmou que vai manter-se no terreno depois de ter obtido de Moscou a promessa de que receberá mais munições para poder continuar a lutar. A Rússia provocou uma vaga de pânico depois de ter ordenado a evacuação de várias localidades próximas da central nuclear de Zaporizhia, no sudeste da Ucrânia. O chefe da Agência Internacional de Energia Atómica alertou para o risco de um grave acidente nuclear. Rafael Grossi visitou recentemente a central e considera que uma evacuação indica a possibilidade da intensificação dos combates entre forças russas e ucranianas à volta das instalações.